Fala aí comigo, ralezeiros e ralezeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé. E hoje é dia 23 de junho, rumo a... Vem em mim, sexta-feira sua linda, até que enfim, a semana terminou. Vem em mim, sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque, porque fim de semana começou. Então não é mais uma edição do seu Ralé News, com direito a danzinha em tudo, edição da noite. Bom galera, a transição de um console pro outro é algo muito animador aos olhos de algumas pessoas, mas também traz muita desconfiança aos olhos de outras pessoas, principalmente aquela galera que é agarrada ao clássico, né? Ao passado, nada, não que isso seja ruim, mas eu por exemplo sou um cara apegado à tecnologia e gosto quando há inovação, gosto quando chega novidade. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a Microsoft explicou os benefícios de ter acabado com as gerações dos consoles. E a gente vai ler essa matéria na íntegra, e eu vou explicar direitinho pra vocês, a gente comenta em cima. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria fazer aquele pedido de mil likes nesse vídeo, então deixa aquela voadora no like aí, compartilhe esse vídeo pro máximo de amigos que vocês conseguirem. E claro, ativem as notificações, aquele sininho, clica nele aí, pra sempre que chegar vídeo do canal do Blog Ralé, vocês terem acesso a eles, beleza? Então vamos lá. Já se passaram oito gerações de consoles, mas se depender da Microsoft, não virá mais nenhuma. Na E3 de 2016, o Phil Spencer chocou muitos ao falar que o Scorpio, hoje conhecido como Xbox One X, viria também o fim das gerações de consoles. Inclusive, foi explicado a fundo como tudo isso funciona, inclusive tá nessa matéria, que tá aqui no final da descrição desse vídeo, e as suas possíveis implicações para o futuro. Agora, a própria Microsoft comentou o benefício disso pra indústria dos games e consumidores. O Xbox One, o Xbox One S e o Xbox One X são considerados da mesma geração, seguindo o conceito dos PCs, onde a retrocompatibilidade com os jogos é praticamente eterna. Ou seja, já foi atualizado o hardware e tudo que sair para o Xbox One X vai ser compatível com o Xbox One e vice-versa também, a não ser que lancem em uma tecnologia de realidade virtual que o Xbox One dê aquelas travadas, né? Mas, resumidamente, foi uma atualização sinistra de console, ou, na verdade, barra PC, né? Em uma entrevista realizada ao site Wired, o Albert Penelo, diretor sênior de gerência de produto do Xbox, esclareceu como um poder crescente de plataformas pode trazer benefícios. Segundo ele, modelo de gerações adotado até o momento não é benéfico nem para a indústria, nem para os consumidores, e o foco agora está no software. O que ele quis dizer é que, lançando gerações de consoles, acaba se capando o conteúdo antigo, galera, e a Microsoft resolveu muito isso com a retrocompatibilidade já, e agora muito mais ainda com o lançamento do Xbox One X, num processamento violento, numa GPU violenta, enfim. E você podendo jogar tudo da geração passada no console deles. Estamos na oitava geração de console desde 1977, isso é a galera da Microsoft falando, mais precisamente o Albert Penelo. Ou você pode voltar para 74, quando Magnavox Odisseia saiu. E trabalhamos assim desde então, conclui Penelo. A gente está trabalhando de uma nova maneira e temos que pensar em todas as partes do processo, incluindo o desenvolvedor, o consumidor, o nome, nossa mensagem, como queremos contar essa história e garantir que respeitamos o que há de incrível nos consoles ao introduzir essa ideia. Segundo Penelo, a empresa vai manter a mesma ordem de conectores na parte traseira do Xbox One X, garantindo que aqueles que vão fazer um upgrade não tenham problema durante o processo. Ou seja, o upgrade que ele quis dizer aí, galera, por exemplo, problema de conector de televisão, o Xbox One X vai ter uma entrada, essa é a entrada de fone, P2, me corrigem se eu estiver errado, tá? Na parte traseira também. Enfim, vai ser algo muito pensando nos jogadores futuros. E do passado também, né? Eu não quero acabar com os consoles, eu os amo. Eu não quero criar um novo console a cada ano. Acredito que ninguém quer isso, mas quem sabe que tipo de tecnologia as pessoas vão inventar. Ou seja, a Microsoft já está prevendo um cenário futuro em que, por exemplo, tenha que haver uma readequação, uma readaptação só de algum conector, assim, né, galera? Acontece muito isso na área de TI, principalmente quando você vai fazer um projeto de redes aí. Você tem que pensar na mudança, você tem que pensar em novos equipamentos que vão vir, enfim, tipo de cabeamento, acontece isso muito na minha área também. A ideia é que mesmo você comprando um Xbox One original, você vai ter acesso ao mesmo catálogo de jogos do console mais poderoso, o que inclui iniciativas como a retrocompatibilidade com a versão original do videogame, que é o Xbox One, né? Que todo mundo já sabe que vai ter retrocompatibilidade também. Dessa forma, o upgrade de hardware passa a depender mais da vontade de ter gráficos mais detalhados e um desempenho aprimorado do que algo necessário para acessar determinada biblioteca de jogos. Ou seja, galera, resumidamente dessa parte, ele quis falar que se você quer ter o melhor desempenho, um gráfico melhor, você vai comprar o Xbox One X sim. Mas se você, por enquanto, né, junta a sua grana e compra, que vai valer muito a pena. Mas se você, por enquanto, não tem condição ainda de, por exemplo, comprar o console, você vai poder continuar jogando aí no seu outro console um jogo que sair, por exemplo, já na geração aí do Xbox One X. Geração não, né? Vamos colocar um update aí, porque a gente tá falando que vai acabar com gerações, né? Olha, eu parei de ser controverso, cara. Enfim, a combinação da retrocompatibilidade com os games do Xbox 360 e com o Xbox original, somados aos jogos no formato UWP, ou aplicativo universal, né, abriu um novo cenário similar aos PCs, e que fez com que chegássemos ao fim da troca obrigatória de hardware, o que ajudou muita gente, né, pessoal, para usufruir de novos jogos, pelo menos a longo prazo. Galera, não tenho nada contra a PC, eu amo jogar no PC gráficos violentos, mas, por exemplo, eu tenho uma GTX 970. Tem jogos que estão lançando, que estão sendo lançados, que estão rodando muito melhor em placas mais atualizadas, ou seja, o que te obriga a atualizar isso daí, senão você vai perder. Tem muita gente que tem, por exemplo, uma placa de vídeo muito mais abaixo, e quando vai jogar um jogo atual, por exemplo, um amigo meu, não tem uma placa muito boa, e vai jogar, por exemplo, o Battlegrounds, que vai sair como exclusivo para o Xbox One. Tem que colocar tudo no zero, cara, porque senão ele não... no low, né? Senão ele não consegue jogar, porque fica lá... Então, resumidamente, o que a Microsoft fez foi um update sem obrigar os jogadores aí a terem que comprar outro console, ou então ficar de fora, por exemplo, de um jogo que está sendo lançado em um determinado console. Se você tem o anterior e não tem o atual, você não vai poder jogar. No caso, aí acontece, pelo menos por enquanto, que não existe retrocompatibilidade, com o PlayStation 4 e com os jogos anteriores do PlayStation. Você não consegue rodar um no outro. Então, a Microsoft, sim, facilitou muito a vida, e eu adoro gente falar Ah, você é muito fanboy! Galera, deixa eu explicar uma coisa de uma vez por todas. Esse canal aqui, graças a Deus e a vocês, passou dos 50 mil inscritos falando de Xbox, cara. Lógico que se tiver uma notícia para falar de PlayStation, eu vou falar, mas esse canal é quase que 92% exclusivo Xbox. E eu falo isso porque eu tenho console, eu jogo diariamente, eu pesquiso as notícias para trazer, então eu sei o que está rolando no mercado, inclusive me preocupo muito em saber o que está rolando na Sony. Vocês viram que eu trouxe a notícia ontem da questão de comparação da Xbox Live com o PSN, galera? Isso é o mercado! Está lá! Não foi eu que estou falando! É o jogo que está mais caro na PSN e não na Xbox Live. Então, por favor, para a galera que está chegando aí, inclusive a galera sonista é muito bem-vinda aqui no canal e eu respeito vocês demais e eu gosto de trazer notícias sobre games e se o Xbox está em alta, sim, eu vou trazer e vou trazer, inclusive, porque eu tenho console e jogo diariamente, então eu entendo do que eu estou falando. Tanto que, boa parte das vezes, eu prefiro não falar de uma determinada coisa que está rolando no PlayStation, a não ser que uma PSN caiu aí e tem os jogadores aqui que fazem parte do blog Ralec e reclamaram comigo. Tirando isso, eu não tenho know-how para falar muito bem do PlayStation e tenho sim para falar do Xbox. Beleza? Resolvido? Então é isso, moçada. Comentem aí o que vocês acham dessa atualização da Microsoft que preferiu findar, de certa forma, isso é uma opinião minha e que está sendo falado, acabar com essa geração de consoles e pensar em todo mundo, tanto no gamer mais antigo ou no console que veio antes para interagir todo mundo, ou que está sendo via PC, mobile, console, enfim, para unir todo mundo. O que vocês acham disso? Vocês acharam legal ou vocês preferiram aquela coisa de todo, toda vez que trocar um console vocês terem que comprar novos jogos e por aí vai? Deixem nos comentários, beleza? No mais, moçada, queria agradecer o carinho e a atenção de cada um de vocês. Estou devendo um vídeo comemorativo de 50 mil inscritos e eu devo preparar, eu estou indo viajar amanhã, então eu devo preparar isso provavelmente no domingo e se não sair domingo à noite, em um vídeo vai sair uma live de comemoração, beleza? No mais, já capota um like aí, mano, pulo de voadora e eu quero chegar sim aos mil likes e sempre vou lembrar vocês disso, beleza? Compartilhe o canal do blog Raleia com seus amigos, ative as notificações, não é inscrito no canal, se inscreve clicando aqui em cima, me segue nas redes sociais, curte a página do blog Raleia lá, Facebook, blog Raleia, Twitter, blog Raleia, Instagram, blog Raleia e Xbox Live, blog Raleia, beleza? No mais, eu desejo um final de semana abençoado para cada um de vocês, tamo junto e misturado e foi, valeu moçada!